No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, mais informações aí de reforços do Grêmio, esse mercado da bola que tá agitado. E gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês aí da loja NTG Imports, lá tem camisas de todos os times e seleções do mundo. Claro que não estão todos cadastrados no site, porque são muitas camisas, muitos times, muitas seleções. A que não tiver por lá, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Agora, colocando aí o seu celular nesse QR Code, vocês já vão entrar direto na loja, é ntgimports.com.br. Colocando o cupom no tag, vocês têm 5% de desconto. E comprando qualquer camisa aí, mano, daquelas fãs, né, que tem lá no site, comprando 3, vocês levam 4. Então, tu paga 3 e leva 4. Promoção até o final do ano, promoção de Natal. Corre lá e aproveita, beleza? Com licença, vamos falar então sobre algumas atividades aí, algumas novidades. Primeira delas, Fábio, Fábio, Grêmio deve estar encaminhando o acerto do jogador Fábio para ser o seu lateral direito, que já tinha saído a informação lá do jornal Oeste França, que é lá da França, que o Fábio, jogador de 32 anos, se não me engano, 30 ou 32 anos, lateral direito, que tem o seu irmão gêmeo, o Rafael, é um jogador que jogou por anos aí no Manchester United e deve estar voltando para o Brasil para acertar com o Grêmio. A informação é de que o Grêmio vai fazer uma proposta, vai encaminhar o seu acerto e deve ser anunciado em breve. Outra informação, tá? O João Pedro também está na mesma situação, está sendo aí avaliado, em breve deve chegar, realizar exames e ser anunciado. O João Pedro, que é do Porto, estava emprestado para o Bahia, que eu já trouxe aqui, inclusive, vídeo sobre ele, sobre o João Pedro. Vai estar aqui no card aqui para vocês assistirem depois o João Pedro. Soares, vamos falar sobre o Soares, então, o que está acontecendo, né? Qual é a situação? O Grêmio vai conversar diretamente com o Soares antes de fazer uma proposta. Vai ter uma conversa franca com o jogador. É para ser hoje, se não for hoje, hoje não, desculpa, amanhã. É para ser amanhã, no dia 22, nesta quinta-feira, no máximo sexta, no mais tardar sexta-feira, o Grêmio deve estar, os dirigentes do Grêmio, devem estar conversando com o Soares para entender a real situação, se ele quer jogar no Brasil, se vai valer o esforço do Grêmio tentar ir com o investidor, trazer o jogador, né? E aí, sim, o Grêmio vai mostrar a oferta, fazer a proposta, que, de fato, o Grêmio já tem aí, preparando aí uma super oferta, uma baita oferta aí, de proposta para Luicito Soares ser jogador do Grêmio. Marcelo Groi, Marcelo Groi, o nome, sim, está, 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 lá dentro do Grêmio. Renato quer o jogador, mas uma boa parte da direção aí entende que não seria uma boa, pela questão salarial, por repatriar jogador, mas o Renato quer, o Renato quer o jogador e o Marcelo Groi vai também aí transparecer em breve o que que ele quer da sua carreira, se ele também está com um pensamento de renovar lá com o Al-Tihad ou de voltar para o Brasil. E aí, sim, se for do entendimento da maioria, lá da direção, com o Renato Portaluppi e etc., aí, sim, pode ter uma proposta. Mas, hoje, não tem nenhum negócio, não tem nenhuma oferta. Inclusive, surgiu boatos que o Grêmio teria feito oferta e o Vasco também. Não, negócio, proposta, oferta, não teve. Não teve, oficialmente não teve. Beleza? As informações foram essas, cara. Vídeo mega rápido, só para vocês ficarem ligados no que está rolando. Então, gurizada, vai lá na NTG Imports, compra a tua camisa, tem camisa de todos os times que vocês quiserem. Quem não estiver lá, só entrar em contato no WhatsApp ou pelo Instagram, que está lá no site ntgimports.com.br ou bota o seu celular aqui nesse QR Code, que vocês já vão acessar o site para conferir a promoção. Comprando três, comprando três, leva quatro camisas, tá? Ou então, coloque o cupom NTGImports, desculpa, o cupom NOTAG, N-O-T-A-G. Vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. É só colocar lá que vocês vão ter 5% de desconto. E pagando no Pix, mais 5% ainda. Então, vão ter 10% em qualquer compra do site. Tamo junto? Valeu, gurizada, até o próximo vídeo. Falou e fui!